Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? É mais ou menos! No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o E-Social e sobre a obrigatoriedade da DCTF Web em substituição a GFIP, que foi prorrogada em mais um mês. E essa notícia é muito boa, porque o novo prazo vai evitar um prejuízo enorme para trabalhadores. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então, acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solucione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal, esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, a obrigatoriedade da entrega da DCTF Web para os contribuintes da primeira fase do E-Social foi adiada para a competência do mês de agosto de 2018, com entrega até o dia 15 de setembro de 2018, segundo a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Estão abrangidos, nesta primeira fase do E-Social, as entidades empresariais com faturamento acima de R$ 78 milhões, né? Anote este valor, R$ 78 milhões no ano-calendário de 2016. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a entrega do E-Social e da DCTF Web vai desobrigar a entrega da GFIP, e logo a seguir de um grande número de outras obrigações acessórias dos diversos órgãos envolvidos. A implantação do E-Social de forma gradual, objetiva justamente permitir que a Receita Federal possa monitorar a evolução de cada fase, fazendo aí os ajustes necessários para poder gerar um mínimo de impacto para os contribuintes e trabalhadores. Atualmente, mais de 98% das 13 mil empresas do primeiro grupo já estão utilizando o E-Social de forma satisfatória, mas alguns pequenos ajustes finais aí tem que ser feitos, por parte de uma parcela das empresas, e ainda carece desse prazo adicional para que seus trabalhadores não sejam prejudicados. Então a Receita Federal, já sabendo disso, prorrogou mais um pouquinho aí a obrigatoriedade da DCTF Web. Para mais informações aí sobre o mundo empresarial, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Peço também que vocês conheçam o meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, blogs, curiosidades e muito mais aí para você poder matar o seu tempo e rir, é lá no canal Leo Tirra. Roda o BT! Já pensou você? Já olhou para alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Já pensou você voando ali na Estação Internacional Espacial e olhando o coral lá de cima? É uma vista para poucos, não é mesmo? Esse canal meu secundário tá bom demais, inscreve lá para me dar uma força pessoal, inscreve no meu canal secundário para você se divertir, e inscreve nesse primário para você aprender sobre o seu dinheiro, sobre todos os seus direitos aí. Bom pessoal, e para você que quer conhecer aí sobre carros, conheça o canal Opinião Sincera. Lá você vai ter uma opinião sincera aí sobre qual veículo escolher, sobre qual veículo usar. Você apaixonado por carros, conheça o canal Opinião Sincera. Bom pessoal, links no final do vídeo e também na descrição. Muito obrigado, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV e até a próxima! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus